E aí galera, boa noite, estou na iminência de gravar aquela máquina ali ó, que saiu de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, está indo para Campinas, São Paulo, só não aguarde, ouvem só o ronco do Mercedão, Petrolina, 14,185, aí galera, aí está indo para Petrolina, Estado do Pernambuco, será que vai andar um pouquinho? Novo Horizonte, Prefixo, me perdi. É galera, 1001 chegando de Campos. Prefixo, 18,945, Montijão Velho de Guerra. E o dedezão está vindo hein, está vindo o menino. Pode ver que estou te esperando, olha que massa gente, a seta, é muito chique viu. E aí? É. 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 Vamos lá, meu filho Campinas te espera Falou, irmão Um abraço Prefixo 50.110 Ah Jogo de seta Opa Manjaram aí, gente Os caras já conhecem a gente aqui Na Ponte de Apoio De Dona Carmoral É isso aí, gente E assim De frente à pedra A lua E aquela estrada Toda iluminada E esses dois carros Da Águia Branca Me despeço de vocês Falou, tchau, tchau Tchau